Todo dia Eu agradeço a Deus Por poder te tocar Dormir nos braços seus Toda noite eu converso Com a lua e as estrelas Obrigado por me dar Essa mulher guerreira Hoje eu vou dormir E amanhã vou acordar Com você aqui Vou gritar pro mundo inteiro E todo mundo ouvir O tanto que eu te amo Te amo, te amo, te amo Hoje eu vou dormir E amanhã vou acordar Com você aqui Vou gritar pro mundo inteiro E todo mundo ouvir O tanto que eu te amo, te amo Te amo, te amo Você é a mulher dos meus sonhos A mulher que eu amo Amanhã faz nem dez anos Que a gente casou Cada dia que passa Aumenta o nosso amor Essa é a forma de homenagear A mulher da minha vida A mulher da minha vida Dona do meu lar Hoje eu vou dormir E amanhã vou acordar Com você aqui Vou gritar pro mundo inteiro E todo mundo ouvir O tanto que eu te amo, te amo Te amo, te amo Hoje eu vou dormir E amanhã vou acordar Com você aqui Vou gritar pro mundo inteiro E todo mundo ouvir O tanto que eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Você é a mulher dos meus sonhos A mulher que eu amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Obrigado por mais um ano Obrigado por mais um ano estar comigo Obrigado por mais um ano estar comigo Todo dia quando acordo eu te digo Nós temos a joia de maior valor É nossa paixão, o nosso amor Hoje eu vou dormir Hoje eu vou dormir E amanhã vou acordar Com você aqui Vou gritar pro mundo inteiro E todo mundo ouvir O tanto que eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Hoje eu vou dormir Hoje eu vou dormir Hoje eu vou dormir Amanhã vou acordar Com você aqui Vou gritar pro mundo inteiro E todo mundo ouvir O tanto que eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Você é a mulher dos meus sonhos A mulher que eu amo Você é a mulher dos meus sonhos A mulher que eu amo